Música 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 O cartaz rock Música Hum Música Caraca gente, que louco There Through that door O que vamos fazer depois que o encontramos? Há um milhão de maneiras de jogar isso. Mas, considerando que isso não é minha luta, eu vou seguir a sua criação. O que é que nós precisamos fazer. Você é muito mais intensa do que eu te dou crédito, Jesse. Pronto? Pronto. O que é que é? O que é isso? Ele deve ter ido de novo. O que é tudo isso? Parece que era o baixa. É um lugar estranho para ter uma criação. Eu bete você, qualquer coisa, eu vou encontrar meu comércio aqui. E se nós encontrarmos algo mais legal para roubar em seguida, então é isso, certo? Axel, isso não é o que nós estamos aqui para fazer. Eu disse que devemos fazer o que precisamos. E se esse cara não está aqui, o que nós temos que fazer é criação. Eu não quero criação para o seu nível. O que é isso? O melhor caminho para voltar a ele? O que é isso? Ah, o melhor caminho para voltar a ele? Sei lá. Volta-me, Jesse. Acho que o Jesse Silencio fala por si mesmo. O mais rápido que nós encontramos o que estamos procurando, o mais rápido que nós podemos sair daqui. Ok. Vamos olhar todos os pontos agora. O mais rápido que nós estamos procurando. Nossa, que sala mais sinistra, mano. Não tem nada aqui. Vamos para cá. A carinha está aqui. Oh, hello. Muito heavy. E muito soft. Mas super flashy. Sim. Eu acho que esse cara não faz muito fighting. Ei, você ainda tem aquele stone sword, certo? Sim. Eu tive que wavei-se a esse jerkwad butcher antes. Você sabe, para salvar Reuben's vida. Impressione. Você está mantendo. Mas eu achei que era muito soft. Muito heavy. Bebê, então. Fica com ela. E aí, dá para passar aqui? E o Axel? O que que achou? É uma poção? Caraca. Uma poção? Deixa aí. É meu. É tudo seu. Ah, tudo bem. É tudo seu. Vai. Uma alavanca. Ai, meu Deus. Não vai fazer coisa errada, hein? Uma passagem secreta. Isso é muito estranho, não é isso? É uma máquina. É uma máquina? É uma máquina. Se é, não é como qualquer máquina que eu já vi. Não esqueça o que estamos aqui. Find that skull. Vamos. Vamos. Precisamos sair daqui. Talvez ele seja um colecionador. Ah, ele precisa de três. Ele quer espalhar o Itter. Olha ali. Ih, o cara está vindo aí. Ai, meu Deus. Corre, minha filha. Aqui é um esconderijo. E o porco? Nossa, dava bem pra ver. Olha o porquinho ali. Porquinho. Porquinho. Ah, não. O que foi isso? Quem está lá? Ai, meu Deus. E agora? Ai. Não queremos problemas. Vimos ser o Itter. Nos dê nosso diamante. Ai, caraca. Um golem. O que foi? Um golem. Um golem. Ferrou. Ai, coitada. Oh man, this is so exciting It sure is And now, for the first time ever here at Endercon We are very proud to present The one, the only Gabriel! Gabriel! Please, please Thank you Are you with me? Yeah! Everybody okay? Okay Um, guys? Where's Lucas? I thought he was right behind me Well, if he's not here, the only place he could be is... He's still down there Ivor's got an iron golem and all the ingredients to build a wither down there If he were to unleash it in this crowd of people... We have to act fast It just so happens that the greatest warrior of all time is in the building We should ask Gabriel for help This is the smartest way to help Lucas He's tough I just hope he's tough enough to hold out a little bit longer So I'm Gabriel We need Gabriel to get Lucas back And to deal with everything else we saw down there We're doing the right thing, Jesse I just hope Lucas can hold out against that golem long enough for us to get help Come on then Let's crash this party With the right training and guidance, anyone, and I mean anyone can become a hero You just have to believe I want you to look me in the eyes And I want you to know that I'm looking into you We just got to push through this crowd to get to Gabriel Start believing I know I love you, 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 I love you Friend, next question Oh, license, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming Yes, next What question do you have for the mighty Gabriel? Well... 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 Our friend Lucas is in trouble Is that so? Well, as you all know Trouble is what I do best I'm not messing around My friend is trapped with an iron golem That does sound serious Where is your friend? Where is your friend? Is he nearby? He's right through there I have a question for you Excuse me sir, you'll have to wait your turn Just tell me first Do you really believe anyone can be great? With enough hard work? Yes Was that where I went wrong? I simply didn't work hard enough? Ivor? Is that really you? Como você o conhece? É o cara que nos atacou That's the guy who attacked us in the basement I wish I could say I was surprised If it's surprises you want You're in for a treat Why don't you tell them the real story, Gabriel? Gabriel? I see time has made you bitter And it's made you an even bigger fool Now these people were promised greatness And I'm ready to deliver Alguém para ele Isso não é bom O que você está fazendo? I'm sorry, this is how they had to learn the truth What's he doing? Oh, nooo, ele vai colocar a última cabeça Oh, nooo! Ferrou, hein? Ferrou, Bahia E a nossa aventura continua no próximo vídeo Não se esqueça de deixar aquele like maroto Fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais Um super beijo para vocês e até!